A CPI da Alerje, que apura os casos de desaparecimento de crianças no Estado, se reuniu nesta quinta-feira com mães de crianças desaparecidas, com o objetivo de entender as dificuldades enfrentadas por elas. Segundo o deputado Daniel Librelon, é fundamental dar voz a essas mães para que a comissão possa auxiliá-las da melhor forma. Nós temos casos aqui de mães de mais de 17 anos, 15 anos, 20 anos e nós estamos em 2021 com a mesma situação e de uma forma mais grave. Se nós temos tanta tecnologia, nós precisamos sim usar essa tecnologia, usar os órgãos competentes com as informações e com os dados precisos que essas mães têm justamente para amenizar esse impacto e resolver esses problemas. Há quase 12 anos em busca da filha, Luciane Torres destacou a importância do primeiro atendimento na delegacia ser mais humanizado e respeitoso. Ela relatou que ao fazer a denúncia do desaparecimento da sua filha, o delegado havia dito que precisava resolver um roubo de carro primeiro, como se uma vida valesse menos que um carro. E o triste é ver que eu não fui a única. Até hoje as mães entram na delegacia e tem um tratamento muito frio e a gente precisa mudar esse olhar das delegacias. Porque a gente tem o cadastro único de carro roubado, mas não se avança no cadastro de pessoas desaparecidas. Isso é muito triste, porque a gente sabe que o desaparecimento só tem importância para a gente que vive. E a gente quando chega numa delegacia, principalmente se tratando de criança, criança e adolescente, eu acho assim que deveria as pessoas olharem com mais carinho. Presidindo a reunião, a deputada Renata Souza explicou que o deputado Alexandre Kinoploch não participou da audiência porque foi pessoalmente à delegacia da Baixada saber novidades do caso dos meninos de Belforrocho. Ao ouvir os relatos das mães, ela defendeu o quanto é preciso avançar para que esses casos de omissão, descaso e abandono por parte do poder público não se repitam mais. Essa CPI busca a formulação de políticas públicas para que a gente possa superar essa lógica de omissão do poder público. Foram relatos essenciais para a CPI e que demonstram uma continuidade de omissão, seja no momento onde essas mulheres vão fazer o registro de ocorrência, seja depois, porque elas não recebem qualquer tipo de tratamento psicológico do Estado. Ou seja, essas mulheres foram abandonadas no início, no meio e no fim dessa dor não chega. Assim como Luciene, a mãe Helena Elza de Figueiredo disse que ouviu do policial que sua filha de 9 anos devia estar namorando em algum lugar. Em uma busca dolorosa com o desfecho fatal, ela lutou muito para que o responsável fosse preso e hoje vive para que outras mães não passem pela mesma situação. Para ela, a criança desaparecida só terá valor quando transformarem o desaparecimento em crime. Não há assim, como é que se diz, um interesse do poder público, de ter um atendimento, como se deve, porque quando você vai a uma delegacia é porque aconteceu um crime. E por que o desaparecimento, ele é visto como um fenômeno? E isso me incomoda muito. Então, acho que partindo daí, como foi dito aqui também na audiência, não quer dizer que não vai acontecer. Vai acontecer, mas vai ter um outro olhar. Então, eu vejo hoje que tem que haver essa mudança, tem que ser assistido como um crime, um crime invisível e blindado. A filha de Flávia desapareceu em 2015 com 3 anos de idade e neste dia 10 de julho completaria 10 anos. A dor da mãe ainda é constante e ela pediu ajuda da CPI para que haja mudança no atendimento dessa causa e para que outras mães consigam fazer valer a lei da busca imediata. A partir do momento que você vai numa delegacia e a pessoa que está lá, o policial que está lá, fala para você que você tem que esperar um prazo, quem vai mudar isso, né? Nós como cidadãos, nós não sabemos, nós não temos essa informação logo no início. A gente só fica sabendo depois. Então, a gente crê que essa CPI vai dar esse olhar e vai fazer realmente valer a busca imediata. A gente precisa disso, que outras famílias não sofram, não esperem 24 horas, 48 horas, porque a busca imediata, ela faz valer com que a pessoa possa ser localizada mais rápido, possa buscar pistas mais rápido. A deputada Renata Souza afirmou que os relatos serão fundamentais para a conclusão dos trabalhos da CPI e para propor novos protocolos de atendimento. Segundo ela, a próxima audiência será para ouvir também a família dos três meninos desaparecidos em Belfor Roxo. A CPI também pode propor ao final da sua organização, no seu relatório final, protocolos que sejam organizados a partir do poder público. O encaminhamento dessa CPI para ouvir, inclusive, as mães do Lucas, do Fernando e do Alexandre, crianças que desapareceram na Baixada Fluminense, é essencial, porque é um caso emblemático, onde três crianças somem e o poder público não deu uma resposta contento. Tchau, tchau. 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 Tchau.